Meu povo, hoje estamos aqui para começar uma nova campanha no Jurassic World Evolution. Como você deve saber, se você acompanha os meus vídeos, a gente já fez a campanha normal e o Santuário da Clare, que terminamos no último episódio. Agora, nós iremos para o retorno ao Jurassic Park. Então, bora lá! Tau, tu, tu, tururu, tem direito autoral. Voltamos do tempo. Eu me despeio no microfone. Uma produção da Frontier. Desenvolvimentos. Retorno ao Jurassic Park Versão Brasileira Everett Richards Sim galera, é isso Começar Um helicóptero Que bom que é O vermelho, que é A vermelho, que é O vermelho, que é Seja bem, sim, sim Seja bem, sim Seja bem, sim Seja bem, sim Se inscreva no canal Música Música Vambora, vamos provar por aí que ele está errado. Música 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 Tenho certeza Mas não tem problema Eu também já adiantei umas coisas Eita Que é porque assim Mas agora tem nós E eu Doutor Bem o plano Eu já vou explicar aqui o plano E eu detesto isso Bora galera Conversa conversar por favor Você tá chamando o povo pra conversar? Não tá não Aê foi Aqui 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 Não ouse Não ouse Passauro Fui Acabei de sair de lá Ai 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 Eu esqueci Isso aqui A sobrevivência Dois A reprodução Com o homem Com o homem Você pode adicionar A dominação Precisamos pesquisar um medicamento Para inibir a procriação dos dinossauros Eles estão andando livres na ilha Há algum tempo Então devemos presumir Que estão se acasalando Não seria super importante Por que não? Embora o mundo esteja Em constante estado de calma Certos eventos podem ser previstos Porque sempre se repetem Não importa as condições iniciais Um organismo tendo que Perfecular seu DNA Seria um deles Ou talvez seja O cenário paradisíaco De uma ilha tropical Consumos Recém-caçados Sabe Também pode ser a comida Talvez Mas considerando O que alguns dos dinossauros comeram Tomara que não Como vocês podem ver Já Estamos muito A frente deles Beleza Vamos só atrás Daqueles lindos E majestosos Maragiosauros Maragiosauros Toma Que? Eu não acertei Como eu não acertei? O bicho estava na minha frente Agora acerto né? Tá Faltam os jolofossauros E faltam os Triceratos Eu vou mandar esse carinho Indo aqui Enquanto esse aqui Volta Que vai ser muito mais Econômico se eu fizer isso Do que eu ir até lá Que isso? Olha aí Ele está protegendo Ok Cara Eu tenho um nome Para tu Parecia que o cara Estava protegendo O 4 Peraí É Peraí Protetor Pronto Protegida Parece que o cara Ele estava Protegendo A A Brachiosauros O Brachiosauros Eu posso investir Todas as coisas também né? Cadê? Então eu não vi Olha aí Meu Quem vai chegar Primeiro Aqui No cercado dos Dilophonsauros Na gincana Do Faustão Davi É Vai ser esse aqui Então Nós faz A Bratissésamo Um portão E nós faz Alacrê Peraí E nós faz Ó Cadê os bichinhos? Então aqui ó E nós faz Alacazam Nossa senhora Peraí que deu ruim Vira 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 Também não vou não Não Vocês não vão passar De Lofossauros Vocês não vão passar de Lofossauros Também afetou a rede elétrica Ah não 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 diga que os poucos Estão Não vou Mas eles estão Ai já resolvi Tem que ser a nossa prioridade Para os dinossauros E os funcionários Eu sou um funcionário Vamos restabelecer a energia Isso deve ajudar Os funcionários em segurança Eu sou um funcionário É claro Os programadores Já estão trabalhando Para recuperar Nossos sistemas Fiz Você vai ajudar A colocar o seu laboratório Em segurança Sim Os computadores Funcionários Eu sou sem dúvida O que é isso Cara Esse aqui é muito esquisito Meu Deus Cara Não E daí Spoil isso para o pessoal Galera Porque eu sei Porque ele é esquisito Aqui E aqui Vou fazer De maneira automática Porque eu amo Vinicius 13 Não Não Dá prioridade Dá prioridade Para os portões Que dão Para a instalação Não Ao contrário Ao contrário Beleza Deu bom Ainda bem que eu deixei Os dilofossauros Por último Então uma dica Para você Deixe os dilofossauros Por último Porque aí você vai ter que sair Olha aqui Ainda bem que o sono Está fechado Deixe os dilofossauros Por último Tente acertar eles O mais próximo possível Do portão Para você só ir E clicar Entendeu? Falta só um Que é o Não Falta um 3 Como assim 3? Ah Aquele ali lá Na frente Olha Aquele ali lá Na frente Quanto tempo deu? Ô carro anda Não Eu vou fazer isso aqui Meu Deus Ainda bem que eu não pago Esses caras Eu acho que eu pago Na verdade Esse carro é lento Viu? Ô meu Deus Esse carro é lerdo Anda carrinho Cara parece que ele Quebrou a roda Olha isso Nem as rodas Ele mexe Ah está mexendo assim Parece que eu estou subindo Cara Mas não Eu estou andando normal Agora eu estou subindo Ai vai Vai caramba Não dá Ah agora tu vai rápido Nem sei Será que não estava apertando direito? Pode ser Aqui ó Identificamos algumas falhas No situais No software De operações No barco Não foi que deixaram isso Passar no dia Mas você já tapou os buracos Né? Temos um novo software De contra-espionagem E só precisa ser Não deixe que ninguém nos atrapalhe O Sr. Hammonds também gostaria de garantir que os dinossauros fiquem seguros e confortáveis Isso não deve ser um problema Certo Não deve ser um problema Bem Vemos aqui que o protetor Está protegendo E que a protegida está sendo protegida Mentira Sei lá porque eu falei isso Ah já pesquisamos Só falta ficar 40 segundos Com tudo safe E Ah não Bem Como é que estão os terceiros atos? Opa Cara Eu já disse que esse bicho é muito bonito Acho que ir todos os visuais antigos Acho que o meu favorito é Um dos meus favoritos é o do Triceratons Aí Por que um dos meus favoritos? Porque tem os raptores Os de Tiranossauro Acho que o meu favorito é o Brachiosauro O Brachiosauro do primeiro filme Olha como ele é lindo Não tem como Eu queria ter um desses bicho Vê que nem cara de minha casa E foi E foi Dinossauro Dinossauro A sordazinha? Então bora Nossa Essa ilha é verde Viu Essa ilha é verde Eu não senti a mesma coisa em Nublar Cara A Nublar parecia mais Laranja O que você tem? A gente não sentiu A gente não sentiu Muito, esse ai sabe das coisas, ele, eu sabo, é isso que ele tem a dizer pra nós, eu sabo. Não sei se eu já falei aqui no canal, bem, parece que é esse vídeo, eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas eu detesto essa ilha sorda. Por que? Simples, ela é a sorda normal de, a nossa sorda normal, a sorda normal que a gente tem no Jurassic World Evolution, só que 10 vezes pior, porque minha nossa senhora, que troço feio, olha isso, não dá pra fazer nada aqui. É claro que não, estamos no escuro como você, doutor Lá, Paulo. Quem sabe, talvez o problema seja nossos cérebros inferiores que não sabem lidar com o caos. A incerteza pode ser uma luz no fim do túnel, o caos tem a ver com o inesperado, é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui pelos dinossauros, e por causa da adorável Doutora Satria, se não estou enganado, isso não é possível. Porra. Cara, esse Drugnobs é feio, ó. E ó que é o... e ó que... ainda tem o Drugnobs. Nossa, agora eu estou pensando em fazer uma tier list de dinossauros mais bonitos do Jurassic World Evolution. Mas bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e seu comentário, e não esqueça de se inscrever no canal caso não for inscrito. Até a próxima e tchau.